Um piloto de automóveis tem 28 carros. Cada carro tem 4 pneus. Ele precisa de substituir todos os pneus de todos os seus carros. Neste momento, já tem 22 pneus novos. Estima o número de pneus que o piloto ainda tem de comprar. Proponho que parem o vídeo e que tentem resolver isto sozinhos, sendo que aqui a palavra-chave é estima. Não têm de conseguir calcular, determinar exatamente quantos pneus ele tem de comprar. Têm apenas de encontrar uma estimativa razoável, um número aproximado. Muito bem, vamos então avançar juntos. E como referi, aqui a palavra-chave é estima. Estimar é algo que fazemos com frequência ao longo da nossa vida. E quando queremos estimar um determinado valor, aquilo que queremos é, para além de encontrar um valor aproximado daquilo que pretendemos calcular, queremos também olhar para os números que temos e tentar encontrar números com os quais seja mais simples calcularmos mentalmente o que pretendemos. Aqui, se quiséssemos determinar exatamente quantos pneus ele precisa de comprar, teríamos de ter em conta que ele tem 28 carros, o piloto tem 28 carros e, como habitualmente, cada carro tem 4 pneus, cada carro tem 4 pneus e, por isso, para determinarmos o número total de pneus necessários, teríamos de multiplicar 28 por 4. E este produto corresponde à quantidade total de pneus que ele precisa para substituir todos os pneus de todos os seus carros. Não tendo ainda nenhum pneu comprado, esta é a quantidade que ele precisa para substituir todos os pneus. Mas dizem-nos aqui que, neste momento, ele já tem 22 pneus novos. E assim, se quisermos determinar o valor exato de pneus que lhe faltam comprar, teríamos de retirar a esta quantidade total de pneus que ele precisa os pneus que ele já tem, menos 22 pneus, que são os que ele já tem. E, calculando o valor desta expressão, ficamos a saber exatamente quantos pneus é que lhe faltam comprar. Mas este cálculo poderá não ser assim tão simples de fazer se o quisermos fazer de forma rápida ou mentalmente. Mas, se o que fizermos for uma estimativa, se o que vamos fazer é estimar esta quantidade, vamos voltar a olhar para os números que aqui temos e encontrar aproximações de cada um deles de forma a facilitar o nosso cálculo. Por exemplo, 28 carros. Qual será um número que não é assim tão distante de 28, mas que pode facilitar o nosso cálculo mental? Bem, 30 é um número bastante próximo de 28 e que poderá facilitar o nosso cálculo. Podemos dizer que 28 é aproximadamente igual, e é isso que este símbolo aqui representa. Reparem que é parecido com um igual, mas aqui na parte superior temos um sinal que se assemelha a um til e que nos indica que estamos a indicar uma aproximação do valor exato. 28 é aproximadamente 30. E assim, em vez de 28, vamos pensar antes neste número, que lhe é próximo e é mais simples de utilizar no cálculo mental. Depois temos um 4. Um 4 já é relativamente simples de utilizar. E depois temos 22 pneus novos. Bem, em 22, 22 é aproximadamente 20, se pensarmos na dezena mais próxima. 22 é aproximadamente igual a 20. Então, esta expressão pode ser estimada, podemos dizer que o valor desta expressão vai ser aproximadamente igual a, dissemos que 28 é aproximadamente 30. Então, ele tem aproximadamente 30 carros e cada um deles leva 4 pneus. E com este produto ficamos a saber um valor aproximado do número total de pneus que ele precisa, mas sabemos que ele já tem 22 pneus, que afirmamos ser aproximadamente igual a 20. E, por isso, agora, em vez de subtrairmos 22, vamos subtrair 20. E calcular o valor desta expressão é muito mais simples de fazer mentalmente do que calcular o valor desta expressão. Reparem que aqui podemos simplesmente pensar que temos 3 dezenas vezes 4. Então, daqui, o que é que vai sair? Daqui vamos ficar com 12 dezenas, ou seja, 120. Ou, de outra forma, 3 vezes 4 são 12. Portanto, 30 vezes 4 são 120. E a este valor vamos ainda subtrair 20. Vamos subtrair 20. E quanto é 120 menos 20, é igual a 100. Portanto, o piloto tem ainda de comprar aproximadamente 100 pneus. 100 é uma estimativa do número de pneus que o piloto tem ainda de comprar.